O que aconteceu? O antigo profeta americano ressuscitou, deu placas de ouro a Joseph Smith e ele traduziu o livro de Mormon? Ou ele mesmo inventou essa história? Se fosse assim tão simples, esse livro contaria a história verdadeira de como aconteceu na América a vinda de Jesus. O antigo profeta americano ressuscitou o livro de Mormon? Supostamente escrito por um linguista judeu, parte egípcia, que ele também inventou, Nefe. Desesperado para ser o seu Leonardo da Vinci da época, Fischer também era um inventor. Suas invenções ficaram famosas, bolas redondas, feitas de latão, de vidro. Eles continham ponteiros, escritas laterais, operando sob o princípio de magnetismo espiritual. Ele publicou mais de 40 livros repletos de ilustrações cuidadosamente gravadas em centenas de placas de latão e latão dourado, que foram resumidos e traduzidos para vários idiomas. O engano de Fischer foi descoberto antes de sua morte, o que selou a sua reputação como professor em linguista charlatão de maior sucesso que o mundo já conheceu. 150 anos depois, no norte do estado de Nova Arca, Joseph Smith apresentou o livro de Mormon como se fosse a verdadeira base da antiga América. Surpreendentemente, o personagem principal da história de Nefe, que falava hebraico, mas escrevia em egípcio reformado. Ele supostamente viajou de Jerusalém para a América, seguindo os ponteiros e fusos e instruções escritas nas laterais de uma das bússolas espiritualmente magnéticas de Fischer. Mormon, outro nome próprio da vida pessoal de Fischer, aparentemente resumiu e gravou a história de mil anos de Nefe e seus descendentes em placas de latão dourado. Os ficheirismos constituem uma nova classe de anacronismo nos livros de Mormon, que provam mais ainda como se a ciência já não tivesse feito isso de forma impressionante. E que o livro é uma ficção do século XIX, mas muito mais do que isso. Ajudam a revelar o verdadeiro caminho pelo qual o livro foi construído. Como quase todos os americanos, em 1826, Smith ignorava totalmente Fischer. Ele não poderia ter percebido que o manuscrito perdido em sua posse era a tentativa de um linguista muito bem educado de compor uma paródia americana da vida de Fischer, que rapidamente evoluiu para um burlesco da Bíblia. Joseph Smith obteve seu texto original e transformou em escritas e agora está explicado. Agora sabemos quem escreveu o texto original porque ele introduziu os ficheirismos dele e como eles passaram pelo pretento processo de tradução de Smith, escapando completamente de sua atenção. Este livro revive, resolve e remenda várias teorias incompletas sobre o livro de Mormon como foi criado. Ele reúne adequadamente a partir de dados prodigiosos e análises exaustivas. Uma teoria grandiosa e unificadora. Isso compõe um mistério de 200 anos sobre o livro de Mormon.